Então vamos lá. Três pessoas ficaram feridas em um acidente no anel rodoviário na altura do bairro São Gabriel, que fica na região nordeste da capital. É mais acidente aqui na capital dos mineiros. Vamos ver? Na tela. A carreta, carregada com 26 toneladas de minério de ferro, foi parar no barranco e ficou com a cabine suspensa. Ao lado, um carro de passeio bem destruído. A cena é de mais um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a carreta seguia aqui o anel rodoviário, sentido Vitória, na pista do meio, quando nesta altura foi fechada por um carro de passeio que acessou a marginal do anel. Neste momento, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu a mureta de proteção, quebrou aqui como a gente pode ver, atravessou a pista na contramão e atingiu três veículos. A dinâmica do acidente foi porque o veículo, o automóvel, fechou a carreta mesmo. Não foi uma pista molhada, não. O caminhoneiro que saiu de Sarzedo e levava a carga até Barão de Cocais, disse que foi vítima da imprudência. No momento eu falei assim, estou morto. E pegando com Deus para não matar ninguém. O motorista que fechou o senhor, foi embora ou ficou? Foi embora. Cheguei a dar um totózinho só. Um totó. Mas ele estava errado e vai ver que é inabilitado, né? A batida foi tão violenta que a carreta arrastou um dos veículos atingidos para o barranco, na altura do bairro São Gabriel. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. A Adriele, que estava neste carro, contou que o susto foi grande e que tudo aconteceu muito rápido. Nossa, na hora que ele é chatinho, você vê o carro sendo atingido, né? É uma situação muito ruim. Você acha que nunca vai acontecer com você. Trânsito ficou interrompido por cerca de meia hora, mas já foi liberado. A dinâmica do acidente aqui, né? Era para ter vítimas mais graves, mas, como diz, graças a Deus, não teve nada de mais. O anel precisa de atenção. Está muito perigoso. É Minas Gerais participando do Alterosa Alerta. Quer ver? Quer ver? A Carol Amorim está comigo aqui, diz assim, Stanley, MG 060, povoado de São José e Vargem Bento Costa, em Esmeralda. Pede socorro. Consta como se fosse asfaltada na prefeitura, mas, na verdade, está tudo lama. Está tudo lama. Nunca teve asfalto. Então, Carol Amorim, a minha produção vai entrar em contato com você, para que você possa nos levar até aí e mostrar mais uma vez o quanto nós precisamos falar por Minas Gerais. Mas não sou eu, não. É você. É você fazendo esse programa comigo. É você dizendo qual é a nossa pauta. Está certo? Muito diferente do que estão falando por aí para fazer bonitinho com o telefone deitado. Não. Mostre a sua realidade, meu velho. Porque o Brasil que eu tenho é muito diferente do Brasil que eu quero. Mas nós podemos mudar. Nós podemos mudar. E está mudando.